Agora eu vou mostrar como adicionar aqui receitas, vindo financeiros aqui, vem aqui na aba, vamos vir aqui em despesas e colocar como receita, uma nova conta. Receita agrícola, data de lançamento, colocar sexta-feira, grupos aqui, eu vou colocar milho. Milho tá aqui, cliente, vou colocar aqui, comércio, decenas, nota fiscal, 1, 2, 3, 4, 5, 7, descrição, não precisa, mas eu tô colocando milho, o silo aqui eu vou tá colocando, o silo 01, safra definida, vou colocar aqui a safra de milho, esse é real, produto aqui, tá aqui milho, vou colocar aqui, compro, defini, quimio, 9.960, isso mesmo, 9.960 quilos. 9.960, isso, valor, colocar aí 15 reais, 15 reais a saca, vou mudar aqui, 15 reais, colocando, 20 reais, nós vamos ver, 15 reais, 15 reais, então, 15, 79, 15 reais, 179, então, o valor automaticamente entrou aqui, desconto, eu vou desconto aí de 120 reais. conta corrente já defini aqui a conta corrente posso mudar aqui a conta também se eu quiser forma de pagamento na lista vem aqui saldo anterior inicial vamos ver se vai dar certo 149.358 a conta que eu posso estar mudando aqui o link de terça para arrumar aqui o banco e tal salva aqui mudou automaticamente o licenciador nota fiscal descrição parcela valor aqui são receitas e aqui são despesas em vermelho e despesas em verde receita já não relatou aqui só pra tá observando aqui nem no solto a ego agora no distante vou te carregar aqui ó receitas frete combustível receita tá aqui conversou milho 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 aqui ó 298 mil e aí Tchau, tchau.